Olá pessoal, quero apresentar para vocês Magic Clip Por que não cordless? Porque não está escrito Mas é cordless Mas não é Magic Clip Vamos lá, temos aqui uma QMA E tem aqui Essa versão Da Magic Clip Olha só, essa aqui é original E essa aqui é uma UOW Será? Vamos lá QMA, UOW Magic Clip Das máquinas que eu comercializo Peças e máquinas UOW Quero identificar se é uma UOW legítima E pagar o preço O preço da UOW Legítima, só virar isso aqui Você já vai identificar, mas não para Por identificação, vamos lá Cor, muito diferente A da O QMA e da UOW, a traseira são muito parecidas Só diferem na frente Os nomes, Magic Clip é usado Essa aqui só veio para manutenção E essa daqui A QMA 2600 Difere também Aqui ó Na cor da bateria Azul Eu nunca recebi Uma Magic Clip Com Uma bateria que não seja Laranja O QMA Se parece muito também Por causa da Cor dos fios Olha só Está sem a bateria Está sem algumas peças Chave Porque já foram vendidas O QMA Não tem identificação na Alavanca Como o da UOW tem O da UOW tem A identificação aqui Um W Aqui Um W Um M Saliencia Na Magic Clip Tanto na cor branca Que era a versão anterior Como na cor preta A lâmina se parece Muito Tanto na parte Interna Quanto na parte Externa A impressão que eu tenho Que são originais Parafuso dessa versão Que veio Parafuso redondo Na UOW É uma chatinha Só que o parafuso Na versão Da Magic Clip Ela é fina E não tem esse orifício Que acompanha aqui Essa aqui é da QMA Mas é igualzinho Essa aqui Essa é a Magic Clip Magic Clip versão QMA E essa A UOW Está queimada Mas só para apresentar É laranja E os fios São diferentes Agora gente Legal Que essa máquina Aqui A rotação dela Não ficou a desejar Olha só 6.400 Quase 6.500 Magic Clip não tem Essa rotação Não a UOW E essa tem Versão Magic Clip Que amei Veio nesta caixinha Tchau 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 Obrigado.